Olá, meu nome é Gabriela Pauletti e hoje foi feita a nossa primeira transmissão ao vivo aqui no estúdio do Ateliê Arte Coisas. Foi um grande prazer poder passar pra vocês essa ideia e o projeto que eu fiz foi esse vidro sustentável aqui. Uma dica super legal que dá pra gente utilizar coisas que a gente tem em casa, como o vidro de azeitona ou outros vidrinhos. A mesma técnica pode ser aplicada também em latas de alumínio também, que fica um projeto muito legal pra colocar suculentas. Espero que vocês gostem, procurem aqui que já está disponível essa live, assistam, façam, compartilhem, marquem a gente. Pra quem não conhece a loja, a loja fica na Avenida do Tinga 252, em Santo André. E acompanhem as nossas redes sociais, arroba Ateliê Arte Coisas no Facebook e no Instagram. Espero por vocês nas próximas transmissões e até mais. Tchau, tchau!